Alô, Eliton, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes também em toda a região Vale do Ivaí. Vamos ver com essa informação que acaba chamando a atenção aqui por Apucarana, pela região também, a prisão da apucaranense Sérvia Forte, de 48 anos, presa pela polícia civil aqui de Apucarana, na manhã de hoje, na cidade de Arapongas. Ela, que é mãe da jovem Jéssica Anarias, que foi brutalmente assassinada, golpe de faca pelo próprio esposo, no último dia 8 de maio. Em investigações, a polícia chegou à conclusão de que a Célia tinha um caso amoroso com o próprio Gerro e sabia que o mesmo pretendia matar aí a sua própria filha, que foi conivente com essa situação. Ela foi denunciada pela polícia, ao Ministério Público, que pediu a sua prisão. A justiça decretou e agora, pela manhã, ela foi presa por policiais aqui de Apucarana, em Arapongas, onde ele está residindo atualmente e vai ser trazida aqui para a cidade de Apucarana, agora, na parte da tarde, será apresentado pela imprensa. O crime chocou a cidade de Apucarana, porque a princípio pensava-se ser um assalto, mas na sequência, eu vou confessando que ele mesmo matou aí a Jéssica e que os motivos é que ela teria descoberto o caso amoroso dele com a própria sogra. Portanto, isso acabou motivando ele a matar de uma forma brutal. usa, tendo, inclusive, não a participação direta, mas pelo menos o conhecimento da própria mãe. Ela foi presa e agora, na parte da tarde, será encaminhada aqui para a cidade de Apucarana, onde será apresentada a imprensa e onde vai permanecer reclusa até que haja aí a autorização da justiça de Apucarana. Wellington Jones.